Você já conhece a Impacta Gesso? Se você está construindo ou reformando, precisa conhecer a Impacta Gesso. Apresentamos a você alguns de nossos serviços. Forro de gesso acartunado. Divisor em drywall. Forro modular removível. Moldura de gesso. Cortineiro embutido. Sanca aberta. E sanca fechada. São 19 anos de história, com centenas de obras já realizadas. Veja como é simples pedir um orçamento. Você pode solicitar o seu orçamento via e-mail, WhatsApp ou Instagram. Enviamos seu orçamento em até 24 horas. Podemos também enviar um de nossos técnicos ao local para uma avaliação. Conte com a gente para executar o seu projeto. Acesse nosso site www.impactagesso.com.br Impacta Gesso Qualidade e confiança Até o próximo brokeится. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.